Olá! Enquanto vocês vão entrando aí, eu vou compartilhar. Sejam todos bem-vindos. Bom dia para quem está no Brasil. Boa noite para quem está no Japão. E boa tarde em algum canto do mundo. Eu vou compartilhar aqui na minha página enquanto vocês estão aí entrando. Prontinho. Deixa eu compartilhar mais uma vez agora aqui. Ok. Sejam todos bem-vindos. Eu sou a Angel, contadora de histórias. Também criei alguns personagens no qual eu participo de alguns eventos pelo Japão. Quero agradecer ao Portal Mi pela oportunidade em mais uma vez estar aqui. Eu estava um pouquinho ausente, né? Demorou um pouquinho essa live devido a eventos que ocorreram aí no Japão. Então, eu não estava batendo com a minha agenda. Mas, enfim, estou aqui com vocês. Hoje eu irei falar para vocês quais tipos de histórias vocês devem contar para cada faixa etária. Sejam todos bem-vindos. Mais uma vez, boa noite para quem está no Japão. Bom dia para quem está no Brasil. E boa tarde em algum canto do mundo. Peço por gentileza para vocês compartilharem essa live, pois essa live pode ajudar muitos papais, muitas mamães e muitos professores. Vocês estão bem aí? Quero que vocês participem, comentando. Vamos interagir aqui. Vamos trocar ideias. E se vocês tiverem dúvidas, vocês podem estar aí escrevendo nos comentários. Então, o tema de hoje é, né? Os tipos de histórias. Às vezes os papais e as mamães não sabem que, na realidade, para escolher as histórias, tem que se levar em conta a idade, a faixa etária que a criança, né? Então, tem que saber aí qual historinha contar para qual idade. Lembrando vocês que é muito importante vocês contarem histórias, incentivarem, né? Aí as crianças a lerem, a criar hábito pela leitura. Olá, Rata, seja bem-vindo, João. Boa noite, Angel. Boa noite, João. Sejam todos bem-vindos a essa live. Peço por gentileza para vocês compartilharem aí com seus amigos. Como eu estava dizendo a vocês, é muito importante vocês incentivarem as crianças a lerem. E esse incentivo principal tem que vir da família, né? A mamãe, o papai, incentivando a criança a ler livros, isso, consequentemente, vocês vão criar um hábito. A criança vai ter gosto pela leitura. E isso tem que partir dos papais e das mamães. E lembrando que vocês têm que incentivar a leitura, a contação de histórias, incentivo com amor e não com obrigação. Tá, gente? Eu sempre deixo aqui falado. Incentivo porque senão as crianças já crescem pensando na... Ai, ler é chato, né? Não, gente. Tem que incentivar, né? Levando para a ludicidade, incentivando a criança com amor, com carinho. E assim ela vai gostar de ler. Eu digo, a minha maior incentivadora foi a minha bisavó. E ela não tinha estudo nenhum. Era só através da contação de histórias que ela contava da maneira dela. Então, ela para mim foi uma grande referência. Sejam todos bem-vindos a essa live. E como eu disse para vocês, né? Como que a gente pode saber como a gente pode contar histórias para uma criança de 3, 3 anos, para uma criança de 5 anos e para uma criança de 8 anos? Na realidade, assim, né? No desenvolvimento infantil, a pedagogia ali dividiu a fase, né? Em 3 divisões. Que é a primeira infância, a segunda infância e a terceira infância. Mas aí vocês me perguntam, mas Angel, como assim? Primeira infância, segunda infância e terceira infância? Na realidade, são faixas etárias do desenvolvimento infantil. Que é assim, a primeira fase, a primeira infância, né? Ela é do zero. Do zero. É muito importante vocês guardarem isso, gente. A primeira infância, ela é do zero aos três anos. Aí depois vem a segunda infância, que é dos três aos seis anos. E depois vem a terceira infância, né? Que na realidade, ela é ali dos sete anos até os onze anos. Essas que são divididas, né? As fases da primeira, da segunda e da terceira infância. Peço por gentileza para vocês compartilharem essa live. Escrevam aí. Eu estarei lendo os comentários. Eu vou puxar aqui um pouquinho no computador. Porque eu não estou conseguindo visualizar todos os comentários. A Annalie Feitosa está comentando. Seja bem-vinda, Annalie. Minha filha caçula, quando nasceu, eu tinha feito uma coleção enorme de livros infantis. Ela hoje tem dezoito anos e ela é apaixonada por leitura. Até hoje, tanto eu como ela amamos ler. E creio que, de fato, eu ter feito essa coleção para ela, desde antes do nascimento, ajudou nessa paixão por livros e leitura que ela tem até hoje. Muito bem. Parabéns, Annalie. Com certeza, essa referência aí que você fez nessa coleção, dando para ela, foi o maior incentivo. Como eu disse para vocês, né? O maior incentivo tem que vir dos pais. Os pais incentivando os filhos a lerem. Com certeza, as crianças, elas pegam gosto pela leitura. E aquilo ali cria-se hábito. Mais uma vez, parabéns, Annalie Feitosa, por você ter incentivado a sua filha a ler livros. Isso aí é uma ótima referência, né? E os pais também seguirem, gente. Ela está aí contando o que ela fez com a filha dela, né? Dando essa coleção de filhos, de coleção, desculpa, coleção de livros para a filha dela. E isso foi o maior incentivo. O Rata está comentando uma linda história. Essa é da sua bisavó, Angel. Nunca canso de ouvir, mas sempre me pego na emoção. Eu sempre estou aqui contando para vocês, gente, que a minha referência, minha grande referência, minha grande incentivadora era a minha bisavó. Porque no final do dia, eu corria para ouvir as histórias que ela contava. E ela sempre usava as histórias, assim, do jeito dela, do folclore brasileiro, saci, pererê, sabe? Muito, bula sem cabeça. Então, isso para mim era muito bom e até hoje eu guardo em meu coração. Porque hoje ela mora lá com o Papai do Céu, né? Então, isso para mim foi uma, assim, uma grande referência mesmo. E isso vem me ajudando também. Por isso que eu conto histórias e eu falo que, sim, minha bisavó foi uma das grandes incentivadoras. A Rosângela Yamamoto está aí. Seja bem-vinda, Rosângela Yamamoto. Então, gente, como eu estava dizendo lá para vocês, da divisão, né? Das fases, né? Da faixa etária das crianças. Então, vamos lá para a primeira infância, né? Que é do zero aos três anos. Na realidade, ali na gestação, né? A mamãe lá, que nem a... Como que era o nome dela aqui? Era a Ana ali que estava comentando, né? Desde também da gestação, isso já ajuda também. Eu ouço muito depoimentos, né? Não só como esse da Ana ali, mas de outras mães que, às vezes, começam a contação de histórias para o seu filho ali na gestação, né? Senta ali, o neném dentro da barriga e já começa a criar o hábito. A criança dentro da barriga já começa a ouvir a mãe a contar histórias. E isso é muito importante, né? Então, como eu disse para vocês, como tem a divisão das fases, né? E das faixas etárias. A primeira infância é do zero aos três anos. Então, nessa fase, aí vocês me perguntam, Angel, mas qual livro, quais histórias eu posso contar nessa faixa etária? Gente, nessa faixa etária, as histórias têm que ser curtas. Do zero aos três anos tem que ser uma história bem curta. Tem que ser ali de um a três minutos. São histórias que têm que ser curtas. Nessa faixa etária, eles gostam mais de histórias que têm bichinhos, que têm objetos, que têm sobre papai, sobre mamãe, sobre família. Essas são, assim, os tipos de histórias que as crianças vão gostar e que vão mais chamar a atenção nessa fase. Peço por gentileza para vocês compartilharem essa live. Sejam todos bem-vindos. Essa live pode ajudar muito papai, muitas mamães. Peço por gentileza para vocês também escreverem aí. Vamos conversar. Vocês, se tiverem dúvidas, vocês também podem estar escrevendo nos comentários. Estarei lendo aqui no decorrer dessa live. Então, gente, é como eu estava falando, nessa fase, na primeira infância, que é da idade do zero aos três anos, são esses livros que contêm figuras ali de objetos, de animais, de bichinhos. E qual clássico a gente pode utilizar? Quais livros clássicos? Os três porquinhos, o livro Chapeuzinho Vermelho, Caixinhos Dourados, né? Essas são os tipos de histórias adequadas para a criança de zero a três anos, que são a fase da primeira infância. E a segunda infância? A segunda infância é na idade ali dos três aos seis anos, né? Essa fase é assim, é uma fase super gostosa, porque essa fase dos três aos seis anos é aquele tipo de história que as crianças falam assim, mamãe, lê de novo, né? Lê de novo essa história. Então, é porque, não é que elas se apegam, né? É porque nessa fase, elas começam a prestar mais atenção aos detalhes. Então, é uma fase, todas as fases são gostosas, né, gente? Mas essa fase dos três aos seis anos é uma fase bem deliciosa. Então, assim, essa fase é a fase que eles falam, conta essa história de novo, porque eles prestam muita atenção na narrativa, né? Então, cada vez que eles pedem, eles vão prestando atenção aqui, vão prestando atenção ali, né? Então, é uma fase muito gostosa. E aí, vocês me perguntam, então tá, ãndia, quais histórias eu posso utilizar? Meu filho tem aqui três, quatro, cinco anos, né? Vocês podem, é, estarem contando a história da dona baratinha. É, nessa fase também, é ótimo usar os contos de fadas. São, assim, vocês utilizem histórias que trazem mais elementos, sabe? Então, é diferente um pouco ali do início que eu falei, né? É conforme as crianças vão, tem o seu desenvolvimento. E outro exemplo de clássico para as crianças de três aos seis anos é o chapéuzinho amarelo de Ziraldo. As crianças também prestam muita atenção nessa história, nessa faixa etária que eu falei que é dos três aos seis anos. As crianças também tem o Camilão, 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 Camilão de Maria Machado. Eles também, eles gostam bastante, são livros profícios para a idade de crianças de três a seis anos, que são as crianças da segunda infância. Peço por gentileza para vocês compartilharem essa live. Sejam todos bem-vindos. Para quem está chegando agora, deve estar perguntando, o que que você está falando, Angel? Eu estou falando, né, de quais histórias vocês utilizarem para determinadas faixas etárias. Sejam todos bem-vindos, pessoal que está chegando agora. Eu falei da primeira infância, do zero aos três, falei da segunda infância, quais livros, né? Vocês utilizarem na primeira infância, do zero aos três, na segunda infância, que é dos três aos seis. E agora a gente vai falar da terceira, da terceira infância, né? Que é ali na idade das crianças dos sete anos. Para utilizar as histórias, nessa fase, né, as crianças têm mais interesse. E o diferencial é que nessa faixa etária, as histórias têm que ser um pouquinho mais longas. Porque aí eles já prestam mais atenção, né? E assim, tem que ser histórias mais interessantes, mais encantadoras para essa faixa etária, que é a terceira infância, que é os sete anos, né? E eu indico para vocês o conto da Mil e Uma Noites, Marcelo Marmelo Martelo, de Ruth Rocha. Esse é um dos ótimos livros para vocês estarem trabalhando com essas crianças nessa faixa etária. Também tem o Gato de Botas, João e o Pé de Feijão, são histórias mais longas, né? Então, assim, são fases, são histórias para essa fase que é ótimo para eles. Porque é a história mais longa e prestam muito mais atenção. Então, até agora eu falei para vocês, né, de todas as faixas etárias que vocês podem aí estar contando e quais livros vocês podem estar adquirindo para contar para as crianças. Peço por gentileza para vocês compartilharem essa live. Eu vou compartilhar aqui, gente, no meu outro Facebook que eu vi aqui que eu não compartilhei, tá? Mais uma vez, sejam... Ui, ó... Sejam todos bem-vindos a essa live. Para quem está chegando agora, eu estou falando sobre quais histórias vocês devem contar para cada faixa etária, né? Sejam todos bem-vindos. Então, eu falei das três fases, né? Que é a primeira infância, a segunda infância e a terceira infância. E também preparei aqui para vocês, eu adquiri um livro. Esse daqui já é para a segunda infância. Que é esse aqui, ó. Ih, já está até caindo. Lembrando para vocês que a segunda infância, a idade ali é de três a seis anos. Então, aí, eu procurando um livro, eu achei esse daqui. Eu vou mostrar para vocês. Eu coloquei aqui porque é muito legal. Porque através desse livro aqui, vocês vão trabalhar com as crianças. Olha só, o número, os números, as cores e as formas. Eu vou abrir aqui para vocês e vou mostrar. Mais uma vez, peço por gentileza para vocês compartilhar essa live. Eu vou tomar um pouquinho de água aqui, gente. Gomen, né? Desculpem. A gente fala gomen. A gente mora aqui no Japão, acostuma a usar essa palavra. O pessoal aí do Brasil deve estar falando, nossa, o que é gomen, né? Eu estou pedindo desculpas, tá, gente? É hábito de ficar falando, às vezes, as palavras em japonês. Então, olha só. Esse livro, eu achei muito bacana. Porque conforme a mamãe e o papai vai lendo livros, vocês vão encaixando. Então, ele é bem lúdico mesmo. Olha só. Um, aí a criança coloca aqui. Vocês ajudam a criança a colocar. Aí, está aqui a história. Guarda-chuva de listras azuis e laranja. Dois. Dois caminhões de bombeiros. Três. Aí, vocês colocam, procuram três aqui. E vocês vão reparando que, olha, um, dois, três. Números, o numeral, estará trabalhando o numeral. Porém, também, olha, as cores. Porque o número um, azul. Número dois, vermelho. Número três, né? E aí, vem o quê? Veja onde se encaixa o retângulo azul. Aí, vocês vão ter que ensinar a criança aqui, olha, que é a forma... Opa, não é esse aqui não, gente. É esse aqui mesmo, né? Tô viajando. Confundi com o outro. Então, veja onde se encaixa o retângulo azul. É o círculo, o círculo amarelo e o triângulo vermelho. Quantos carros você vê na cena? Aí, vocês, com a criança, vai contar quantos carros tem na cena. Então, vocês veem que aqui, vocês... Essa história já vai para a parte geométrica, né? As fórmulas geométricas. E depois aqui, ó, quatro. Aí, encaixa o quatro. Quatro crocodilos verdes. Cinco. Cinco flores roxas. Então, aí, vai encaixando aqui. Seis. Aí, tá aqui, ó. Os que são... Olha, eu achei que esse daqui encaixava, mas não encaixa, né? Ou pode também. Veja onde se encaixa a estrela laranja. Aqui não encaixa não, mas o verde até que... E o quadrado verde é esse mesmo, gente. É que a borda tá azul. Ó. E quantos peixes você vê na cena? Então, aí, vocês veem e trabalham a contagem de números. Aí, sete. Veja onde se encaixa o círculo amarelo. Aí, depois eu pego de novo, né? O amarelo aqui. O retângulo azul e a estrela laranja. Veja quantas flores você vê nas... Depois, no final, acho que é esse não, né? No final não tem mais. Olha, gente. Olha que interessante. Ele tem bastante página. Ó. Veja onde se encaixa a forma oval roxa. O triângulo vermelho e o quadrado verde. Quantos balões você vê na cena? Aí, novamente, aqui tem o numeral e as formas geométricas. E aqui, nove. Nove bananas amarelas. Dez. Veja onde se encaixam essas formas. Olha que bacana. Qual o nome delas? Quais são as suas cores? Quantas estrelas você vê? Olha que livro super bacana que você pode estar trabalhando com as crianças ali a partir dos três anos, que é na segunda infância. Um livro bem interessante, né? Olha, dá pra trabalhar números, cores e formas. Muito bacana esse livro aqui. Eu super indico pra vocês. Gente, vocês não estão aí nos comentários. Ou vocês estão todos quietos aí. Pra quem tá chegando agora, eu estou falando, né? Sobre, aliás, eu falei ali no começo da live, quais histórias contar para quais idades, né? A divisão ali que eu expliquei da primeira infância, a segunda infância e a terceira infância. Peço, por gentileza, para vocês compartilharem essa live. Convide aí seus amigos a estarem presentes nessa live. Espero que eu tenha contribuído aí, porque é muito importante, né? Como eu disse pra vocês, eu sempre estarei repetindo aqui. Vocês, papais, vocês, mamães, que são os grandes incentivadores a criarem aí, que seus filhos criem o hábito da leitura. Conte histórias, leia livros. Porque é muito importante para o desenvolvimento da criança, né? E aumenta ali o vínculo afetivo e isso é muito importante. Vamos mudar, né? Eu estou aqui por uma causa nobre. Vamos mudar essa questão, essa imagem que temos, que nossa cultura noleja. Vamos mudar essa nova geração, sim. E tornar essas crianças, essa nova geração, grandes leitores. Eu acredito que eu plantando uma sementinha aqui, plantando uma sementinha ali, plantando uma sementinha aqui no portal Mi, eu acredito que eu posso mudar. Juntos podemos mudar, porque juntos somos mais fortes. E eu quero que vocês abracem essa ideia comigo. Lembrando vocês que lá na minha página eu faço entrevistas. Vocês dêem uma passadinha lá, por favor, na página Zé Japão e Engião em Seu Mundo Encantado. As quartas-feiras, normalmente, eu trago para o bate-papo, né? Os contadores de histórias, os escritores, né? Provavelmente aí, nessa próxima sexta-feira, também vamos ter o Ricardo Monteiro Lobato, o bisneto do Monteiro Lobato, trazendo mais assuntos para a gente poder conversar. Ele que é um parceiro, né? Então, gente, é muito importante vocês darem lá uma passada na minha página, conhecer meu trabalho, ver os depoimentos, assistem aí as entrevistas dos escritores, dos contadores de histórias, né? Cada um trabalha de uma maneira diferente, mas o objetivo, o objetivo é o mesmo, gente. O nosso objetivo é incentivar a leitura. Por isso, eu estou aqui, sempre trazendo novidade para vocês. No nosso próximo encontro, quero trazer mais novidades. Quero agradecer aí, mais uma vez, o Portal Mir pela oportunidade. Peço por gentileza para vocês compartilharem essa live. E é isso, gente. Eu vou indo, hoje eu dei a explicação para vocês, quais histórias vocês devem contar para as faixas itárias aí, né? Porque cada criança tem aí... Não adianta querer contar uma história para uma criança de dois anos e achar que vai dar certo para uma criança de sete anos, ou de sete anos para dois anos. Não, gente, né? Então, é bom sempre saber quais histórias, quais livros vocês adquirirem aí para as crianças. E hoje eu dei dicas aí de vários autores, de várias histórias, né? Então, é isso aí, gente. Quero desejar a vocês aí uma ótima semana, super abençoada e até o nosso próximo encontro. Muito obrigada a todos que estão, ou que estiveram nessa live. Mais uma vez, peço para vocês compartilharem essa live, tá? Ó, um grande abraço para vocês, um super beijo e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!